Ninguém faz samba só porque prefere A respiração, oh não, não Ela é uma luz que chega de repente Com a rapidez jovem de mar calente Que acende a mente e o coração Faz pensar que existe uma força maior que nos guia Está no mar, pelo meio da noite, no mar do dia Chega a nos anunciar E o poeta se deixa levar por essa magia E o povo começa a cantar Bem, nós vimos e ouvimos aí o poder da criação Com o grupo só sambando E Tião, você que foi mestre de bateria Você que é dali, daquele reduto, do berço do samba O que o samba representa para vocês? O samba para a gente é uma vida É uma alegria Você chega estressado lá Você sai desestressado Porque tudo acontece lá no mundo do samba Você pode levar sua família Levar sua esposa, seus filhos Qualquer um para se divertir lá no samba E hoje lá no centro não pode ter mais samba Por quê? Porque o pessoal liga para o de silêncio para tudo Ok, e eu quero abordar essa história do de silêncio também Porque a música precisa ser apresentada para o povo No caso do samba, o samba é a alegria do povo E complementa aí, Lourenço Vocês estavam tocando lá na Rua 7 e não estão mais Não estamos Na verdade, o centro, quem mora no centro já pelo menos há uns sete anos Observa que esse trabalho de música sendo feito ali na rua Ele valorizou bastante, inclusive até os próprios imóveis lá Então, o Betinho Capoeira fazia um samba muito bacana ali no meio da Rua 7 E isso aí acabou se propagando para vários bares ali O Edson Papo Furado e tantos outros ali E hoje a gente se vê numa situação que é impossível fazer samba ali Porque tem essa questão que o Tião falou Liga para o de silêncio Parece que existe uma questão de lei municipal que interfere nisso E a gente não consegue fazer o trabalho ali E uma coisa que há um tempo atrás trazia tanta alegria ali E valorizava, revitalizava o centro Hoje a gente tem essa dificuldade de apresentar E isso, essa lei, ela... Mas durante o dia também estão incomodados com isso? O samba que nós fazemos, como é uma coisa para a família Nós geralmente fazemos durante o dia Então, até sete horas da noite, no máximo, alguma coisa assim Mas mesmo assim, tem pessoas que se sentem incomodadas Que acabam ligando para o de silêncio e atrapalhando Essa confraternização que acontece com a grande maioria dos moradores que estão ali É uma pena que isso aconteça, mas a gente está ali O Só Sambando, ele apoia um trabalho que está acontecendo na Rua 7 Nós vamos falar disso agora mesmo Ah, ok Vamos falar de um trabalho de resistência Para defender aí o samba, a música, a cultura de uma forma geral O centro da cidade é extremamente importante E é preciso ser defendido E aqui, agora é o momento Mas antes nós vamos a mais um samba E agora, Benito de Paula Beleza que é você, mulher Benito, vamos lá Mais uma vez para afirmar, vai Vem mulher Vem mulher para ser a namorada Com meu sangue do compasso Vem samba Vou agradecer em cada verso Teu sorriso, teu xingado Vem samba Vem com toda a sua calma Aumentando a ilusão Eu esqueço a tristeza Me perco nessa beleza que é você Mulher Eu esqueço Eu esqueço a tristeza Me perco nessa beleza que é você Mulher Você Você Mulher Me pegou nessa beleza que é você Mulher Eu esqueço Eu esqueço a tristeza Me pegou nessa beleza que é você Mulher Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Bem, nós vimos aí Beleza que é você, mulher Do Benito de Paula E, Lourenço Conclua então, conclua por favor Essa história da resistência Então, como eu estava falando Essa questão do samba lá na Rua 7 Tem sido muito difícil A gente está fazendo os sambas lá E hoje existe o movimento na Rua 7 Que é o samba da resistência Sim E a ideia é a gente tentar Mostrar para os moradores Que não participam Que eu, assim, que enfim Tenho opiniões adversas Que aquilo é um ambiente para a família Que é para todos participarem É uma coisa durante o dia Para todo mundo se confraternizar Sim, sim E a ideia é cativar essas pessoas Para que elas passem a fazer Parte da comunidade E parte dessa cultura Que já estava instaurada no centro da cidade A ideia é essa Ok Bela notícia Bela bandeira Olha bem, nosso programa está chegando ao final E eu quero Vou dar Uns segundinhos para o Tião Despedir Você também Que você sabe que é assim que funciona o programa Tião, o tempo é seu Eu gostaria que todo o pessoal fosse sábado lá no samba da resistência E cada músico levar seu instrumento, né? Que lá tem um celeiro de compositores Lajota, Pafurata, tudo lá E o samba da resistência é uma grande mesa de samba, né, Lourenço? Isso aí E todo mundo Quem chegar lá com o seu instrumento Pode sentar na mesa E se divertir com a gente Perfeito Entendeu? Inclusive, se você tiver um tempinho Você dá uma passadinha lá também Com certeza Você mora perto ali, né? Com certeza Pode crer Dá um prestígio lá na gente Com certeza Com certeza absoluta O tempo é seu, Lourenço Eu queria agradecer a produção do programa aqui Vocês Sempre resistindo junto com o samba O Só Sambando já é a segunda vez que nós temos a oportunidade aqui E é isso que fortalece a nossa cultura Esse trabalho do samba, ele ajuda as pessoas carentes Ele une as pessoas que têm um pouco mais de posse O samba, ele é igual para todos O samba, ele junta todo mundo Então, eu gostaria muito de agradecer em nome do grupo do Só Sambando Nós estamos muito satisfeitos de estar aqui E esperamos voltar mais vezes Com certeza Lembrando que esse programa foi criado Para servir de trincheira Em favor da nossa cultura Da nossa música Com a bandeira do samba na mão Com certeza Muito obrigado por terem vindo A rapaziada toda E sucesso é o que o programa deseja para vocês Obrigado Obrigado O programa Sou Samba Vai ficando por aqui Semana que vem estaremos de volta Até lá Olha meu amor Olha meu amor Esquete a dor Na vida Deixa o desamor Cacique Ando na avenida Esse ano Eu não vou marcar Vou beirar Vou cacique Só vou parar Na quarta-feira Vou cacique Só vou parar Na quarta-feira Na luta do cacique Eu vou Vou ficar esquiando Eu sou É o tal do cacique Eu vou Vou ficar esquiando Eu Olha meu amor Olha meu amor Esquete a dor Na vida Deixa o desamor Cacique Ando na avenida Esse ano Eu não vou marcar Vou beirar Vou cacique Só vou parar Na quarta-feira Vou cacique Só vou parar Na quarta-feira É o tal do cacique Eu vou Vou ficar esquiando Eu sou É o tal do cacique Eu vou Eu vou É o tal do cacique Eu sou É o tal do cacique É o tal do cacique Eu vou Vou ficar esquiando Eu sou É o tal do cacique É o tal do cacique Eu vou Vou ficar esquiando Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou